Fala galera, meu nome é Vinícius, sou professor de matemática da Rede Cromo de Ensino. Vamos fazer agora a questão 143 da prova amarela. Bom, na questão 143, um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até mil reais. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas das cinco países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. O quadro mostra os resultados obtidos com as pesquisas realizadas. Então, ele mostra o país e o destino, a moeda local, a taxa de câmbio e o gasto diário. Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Bom, aqui é uma questão de continha apenas, porque ele mostra a taxa de câmbio e mostra o gasto diário. Então, nós vamos fazer uma multiplicação da taxa pelo gasto e nós temos os valores 989, 10, 1084 e 20, 856, 861 e 1229 e 60. Como ele me pede qual será o destino escolhido para a viagem com o menor gasto, então nós vamos ter o gasto diário menor sendo 856, logo o destino dele é Austrália, letra A.